Rodriguinho aí com a faixa de capitão Daqui a pouco o hino nacional aqui na Arena Corinthians Uma boa aquisição de ingressos Corinthians e Grêmio Um bom jogo, um bom amistoso Pra você que tá ligado no Sport TV Outra vez aí o atacante André Camisa 90 do Grêmio Olha que boa bola no meio Boa tabela, linda jogada, Walter Mas tem sobra Olha que boa bola do Luan pro Everton Ali pelo meio Infiltrou, colocou na frente pro André Fez o levantamento Saiu Walter Tapa na bola Romero Desarmado, ficou pra ele Tocou pro Roger Arrumou e papel Marcelo Groi Avança bem o Everton Tá ganhando do Mantuan Caiu Tá dando tiro de meta O Grêmio tá protestando com a arbitragem Vamos rever Edinho Vai avançando aí o lateral do Corinthians Meteu pra área Roger Travado Bloqueado ali pelo Miranda Paulo Miranda Paulo Miranda foi perfeito agora René Júnior Boa bola pro Romero Tá fechado ali o Grêmio Mas a bola agora do Pedrinho Vai lá pro Danilo Avelar Limpou em papel Mas essa jogada do Danilo Avelar é pra merecer gol, hein Edinho? Que beleza, olha Isso aí, o jogador que tá praticamente estreando na equipe do Corinthians Lateral esquia Jogador mais defensivo E a pita José Cláudio Rocha Filho Termina o primeiro tempo do Amistoso aqui na Arena Corinthians Começa o segundo tempo aqui do Amistoso Corinthians e Grêmio E vem o Grêmio ali agora Primeira participação do goleiro do Corinthians Escapou do primeiro Avança mais um pouco Olha que boa bola Ele rolou Chute pro gol Pra fora Tiaguinho Ele tava bem à vontade pra acertar o gol, né? Não tem o batido Mateus Vital Tenta tirar a defesa Gol! O Corinthians empata Mateus Matias tava lá Entre os zagueiros do Grêmio A defesa tentou tirar Tentou tirar Não tirou, né? E aí, vamos ver o lance, Edinho, ó Ela bateu no Tassiano Bateu também no Bressan Aí o jogador do Corinthians girou pra fazer o gol de empate Olha o garotinho ali, ó Tá comemorando a torcida do Corinthians Danilo aqui toca na frente Juninho capixaba O Corinthians chega bem Bola pra trás Gol! A virada do Corinthians Olha aí a galera corintiana Comemorando E é pra comemorar mesmo Tem virada Marquinhos Gabriel fez o gol A gente tá revendo Danilo O Grêmio perdeu a bola lá na frente E agora tá tomando esse contra-ataque aí, ó Marquinhos Gabriel levantou Olha o Léo Santos Que jogada que ele fez, hein? Certamente Bola do Marinho O Grêmio tá vivo Claro que tá vivo Bola pra área Mergulhou Caique, o goleiro E levou a pior O jogador do Grêmio lá Num choque com o goleiro, hein? Tassiano E o árbitro José Cláudio Rocha Filho Encerra o amistoso Aqui na Arena Corinthians Para mais de 27 mil torcedores Vitória do Corinthians De virada Vitória do Corinthians Vitória do Corinthians Vitória do Corinthians